Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamondi do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade nos vídeos do PFSense, agora eu vou mostrar a parte de atualização via web. Vamos lá? Já estou com o meu PFSense inicializado e no último vídeo eu já fiz toda a parte de configuração de segurança e também de acesso via HTTPS. Agora vamos ver a parte de atualização do sistema via web. Existe a possibilidade também de fazer a atualização do sistema via console, utilizando a opção 13. Mais uma dica que eu falo, se você trabalha com servidores de firewall virtualizado, a dica é tirar sempre um snapshot antes da atualização. Depois eu vou mostrar um vídeo trabalhando com a parte de restauração, que é toda a parte de backup e restaure. Você também pode fazer isso com a opção 15 do console. Mas nesse cenário eu vou vir aqui em máquina, fazer uma criação de snapshot e eu vou chamar isso daqui, por exemplo, antes da atualização. Por que? Se tiver algum pau na atualização ou na versão, é só eu voltar um snapshot anterior. Só clicar em OK e caso você trabalhe também com um firewall físico, você pode tirar uma imagem do sistema operacional. Por exemplo, utilizando o comando DD. Acessando o meu Linux Mint, já tenho aqui o meu acesso seguro via HTTPS, vou me autenticar. E toda vez que vocês acessam o seu PFSense, na parte de dashboard, nas informações do sistema, ele sempre vai falar se tem novas atualizações. Esse vídeo eu estou gravando no dia 22 de fevereiro de 2019. A versão que eu tenho instalado é a 2.4.4. Já tem uma versão nova que é o Release 2. Então para fazer a atualização, só vim nessa nuvem aqui do lado, clicar nela. Ele vai te levar para a tela de atualização do sistema, onde você pode estar verificando qual é a versão que você quer atualizar. No meu caso, estou na versão 2.4. E não recomendo vocês trabalharem com versões experimentais. Sempre trabalhar com a versão estável do PFSense. Então nesse caso, ele já mostrou aqui para mim. É só clicar no botão confirmar, que ele vai começar todo o processo de atualização. Dependendo do seu link de internet, isso demora um pouco. Na próxima tela, ele vai mostrar para você todos os procedimentos que estão sendo feitos. Qual é os pacotes que vão ser atualizados. Toda a parte de download dos arquivos, instalação e configuração. É interessante deixar do lado o seu próprio PFSense, porque no final de tudo isso, ele vai fazer uma reinicialização do sistema e da aplicação. Então é só aguardar o término da atualização. Sistema atualizado, e ele já mostra para você que o sistema foi atualizado com sucesso. Já é mostrado na parte de console. Ele vai fazer o processo de reboot depois de 10 segundos. E esse processo você tem que aguardar até ele retornar na própria página. Porque caso tenha algum erro, você já vai verificar isso em tempo real. Então é só aguardar o start final. Sistema já estartado, repare que a página já voltou. Vou me autenticar novamente na parte de console, para verificar se está tudo ok. Autenticou perfeitamente, e eu vou voltar aqui no meu PFSense. Se autenticar, e ok. Já estou aqui na última versão. Na versão 2.4.4 Release 2, não mudou muita coisa. Só foi atualização de segurança. Por causa disso, na parte de sistema, em avançado, eu tenho um nível de segurança novo, que eu devo gravar um novo vídeo, que agora quer proteção de login. Já tinha mostrado o vídeo de conexões seguras via SSH, e também na parte de comunicação via console. Então devo fazer um vídeo novo, mostrando essa parte de proteção, de acesso e de bloqueios para conexões ao nosso servidor. E para finalizar essa parte de atualização, acessando também a parte de sistemas, update, existe as configurações da atualização. Lembre-se sempre de deixar as configurações de versão sempre no modo estável. E caso você queira também desabilitar do seu dashboard, para ele mostrar que tem novas versões para ser atualizado, é só marcar essa opção. Eu, sinceridade, não recomendo. Deixe sempre desmarcado para você verificar se existem atualizações novas do seu firewall, principalmente na parte de segurança. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de acessar o meu canal no YouTube, Bora Para a Prática. Curte esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações, e nunca esqueça do meu lema, Bora Para a Prática. Sucesso sempre. Abraço!